Hoje o óleo de coco é um óleo de coco sem cheiro e sem sabor, né? Então tá bem melhor. Na época eu comecei a me alimentar saudável, que tinha óleo de coco. Eu cozinhava o frango, o frango ficava pura-coco. Eu comia frango, com coco, arroz, com coco, tudo era com coco. Porque eu fazia tudo no óleo de coco, ficava tudo com cheiro de coco, a cozinha ficava pura-coco. Tá? Era um coqueirar ao sol. Hoje em dia não. Tem o óleo de coco sem cheiro e sem sabor. Então você pode fazer que não fique cheiro nenhum. Inclusive você pode botar o óleo de coco nos cabelos, na pele. O óleo de coco é assim, maravilha.